Olá pessoal, hoje estou aqui para a demonstração de um amplificador de potência Amplificador de potência, eu não gosto muito de chamar de amplificador de potência Existe aí uma discussão sobre como denominar, como chamar esses amplificadores Aqui o pessoal chama de amplificador de potência, eu chamaria de potência somente Por que? Porque existe lá o amplificador integrado, que seria aquele com pré-amplificador Esse aqui então seria um só amplificador, não tem pré-amplificador junto, só amplifica mais nada Então, como o pessoal chama, um amplificador de potência Esse aqui é o A2 da Gradiente, da linha Exotec, a segunda opção que a Gradiente disponibilizava nas suas linhas top Lá dos anos 80, 84, 85, então a Gradiente tinha essa linha chamada Exotec E esse equipamento fazia parte da linha top, então se você tivesse lá todos os equipamentos, esse equipamento fazia parte lá dessa linha Ou se você tivesse uma linha um pouco mais simples, sem o amplificador principal lá que a Gradiente oferecia Esse daqui era o amplificador que era utilizado, então ele é só amplificador Como a gente pode ver, ele não tem VU, não tem analisador, não tem nada Então a única coisa que ele tem é dois LEDs aqui na frente E ele tem aqui, vamos ligar ele para a gente ver ele funcionando Mas a curiosidade aqui é que ele liga aqui atrás Então ele liga, acende o LED laranja e o vermelho Quando apagar o vermelho, ele já entra com o áudio aí, já entrou o áudio aí, vamos escutar Tá? Então ele já está funcionando Já está funcionando Ele não tem muito o que dizer Tem só o LED laranja aqui na frente E o LED vermelho que apaga, como eu já disse O bacana desse amplificador aqui é que ele é praticamente uma dupla, duplo amplificador Como o seu aparelho, como o seu equipamento lá que vinha top de linha Que também era dessa maneira O que que seria? Seria dois amplificadores Então ele tem um amplificador aqui, completo, com fonte e amplificação E aqui você também tem um outro amplificador com fonte e amplificação Um amplificador para cada lado, óbvio né? Todo amplificador tem um amplificador para cada lado Mas normalmente esse tipo de amplificador tem uma fonte dupla Que serve para os dois amplificadores Aqui não, aqui você tem uma fonte aqui e uma fonte aqui Bem bacana Vamos escutar ele um pouco aí? Como a gente não tem muita função O que eu estou usando aqui é para fazer o teste nesse equipamento Então ele precisa, ele necessita de um pré-amplificador Como eu já disse, ele não é um amplificador integrado Como o pessoal chama, ele não tem um pré-amplificador embutido Ele só amplifica Se você tiver só ele aí, você não vai conseguir fazer ele funcionar Ele precisa ter, se você ligar o CD direto nele Um exemplo, ele vai sair com um som muito flat Você não vai ter um som bacana Aqui no caso, para esse teste Eu estou utilizando um pré-amplificador Ou o pré-amplificador De um receiver gradiente 1450 Está ligado aí um CD player, um tocador de MP3 na verdade Ligado a esse 1450 Que está sendo utilizado como pré-amplificador E ligado a duas caixas profissional Daquelas tipo trapezoidal Com o Ufer D12 da Novik de 250 watts Corneta e Twitter da Selena Aquelas clássicas lá D250 e ST300 Vamos escutar aí Aqui o volume, estou aumentando no 1450 Aqui o volume, estou aumentando no 1450 Para a gente ver que é ele que está funcionando Agora acabou a música Vamos deixar eu voltar a música É ele que está atuando Então desliguei ele Ele apagou Agora eu vou ligar Ele vai ficar com o LED laranja e o LED vermelho aceso Quando apagar o vermelho Ele vai abrir o circuito e vai começar a tocar Quer ver? Então é isso aí É um bom amplificador Um belo do amplificador Como eu já disse Para quem não tinha um valor suficiente Para comprar o equipamento Que era o top de linha Comprava esse equipamento E esse equipamento já garantiu o serviço Com certeza Porque é um bom amplificador Como eu já disse aí Bom, vamos ao estado de conservação desse aparelho Esse aparelho aqui Ele está totalmente original por dentro A parte eletrônica dele está original Acabei de tirar um pedaço do lacre Que estava aqui Alguém só abriu para fazer alguma manutenção Que eu não sei qual é Porque olhando assim A gente não vê nenhuma modificação Principalmente nos transistores Os transistores de saída Para quem conhece o tipo de amplificador Sabe que o ideal é sempre comprar os originais Com os originais Porque hoje para substituir Não é muito fácil substituir com peças de qualidade Então aqui você tem o par Na verdade ele usa 4 por saída Então aqui você tem um par aqui Verde e preto Um par verde e preto aqui Um verde e preto aqui Um verde e preto aqui Então ele usa 4 por canal E eles estão todos originais As placas também estão todas bem conservadas E originais Tudo original Isso tudo você vai ver nas fotos Eu fiz acho que duas Não sei uma foto Dele aberto E vou deixar essas fotos No link que vai estar aqui na descrição do vídeo Vai ter um link ali Que você vai ver as fotos do equipamento E o valor desse equipamento E também uma foto interna Dá uma olhadinha lá Bom Esse equipamento aqui também tem os pés originais Que é uma coisa difícil de encontrar Esse aparelho com o pé original Já lhe falo Por que? Um exemplo Bem aqui Que eu estou utilizando É um equipamento bem pesado Ele tem um peso razoável E o pé dele Ele tem uma borracha E se eu pegar ele aqui agora Aqui exemplo Ah vou mostrar a parte de trás E puxar ele aqui No carpê Na hora que eu puxar isso aqui Esse pé vai estragar Vai estragar Ou vai quebrar Ou vai arrancar a borracha Por que? Porque é uma borracha Então ela trava no carpê E quando você puxa aqui Ele força E acaba quebrando Então é muito difícil de encontrar Esses aparelhos aqui Com os pés originais E também Uma das características Desse aparelho aqui É para você saber Se ele foi muito usado Na verdade Não tem muito Porque o peso Porque como ele tem um peso maior Desse lado aqui Aqui ele é um pouco mais leve Aqui ele é um pouco mais pesado E aí ele fica meio que Capenga Esse pé aqui Fica um pouco mais Amassado Por causa do transformador E aí que a gente vê Que ele está bem retinho Isso quer dizer o que? A pessoa que utilizava Esse equipamento aqui Não utilizava outras peças Diretamente em cima dele Mas Mas Infelizmente Provavelmente Era utilizado Toca-fitas Em cima dele Ou alguma outra peça Que infelizmente Marcou aqui Então aqui você tem Umas marcas aqui Na tampa Que a pintura da tampa É original Mas aqui infelizmente Tem umas marcas Aqui no painel Também acabou fazendo Umas marcas E curiosidade Eu tenho uma outra peça Dessa aqui Que é a minha particular E ela também Tem marca desse lado aqui Não sei Alguma coisa que ficava Que normalmente A fábrica indicava Para ficar em cima dele Por que? Porque ele precisa ser ventilado Que ele tem uma grade Bem aberta Para poder ventilar Então provavelmente A fábrica lá Indicava Se fosse deixar Algum equipamento Em cima dele Teria que ser um específico Lá para poder ventilar E esse equipamento Tinha algum Parafuso Que acabava pegando aqui Ou talvez Ele era mais pesado Desse lado Como eu disse aqui E acabava pesando aqui E raspando aqui Porque aqui é perfeito E aqui é raspado Nos dois equipamentos Que eu tenho É assim Então aqui ele tem umas marcas Aqui também tem umas marcas E é isso aí E a tampa original O painel dele está em perfeito estado Como a gente pode ver aí A gente encontra Esse tipo de equipamento Com assim Umas coisas Uns Frankstein aí Um Frankstein Como queira Frankstein Que você nem acredita Pessoa cortando aqui Botando VU Tirando essa grade aqui Original E colocando LED Você encontra cada coisa Como a gente Aqui nesse canal Pelo menos A gente tenta manter O mais original possível Digamos assim Eu já estou pretendendo Fazer um vídeo sobre isso Não Prolongando um pouco O assunto Sobre o Zé Frizinho Então a gente é meio Zé Botãozinho Zé Fiozinho De som antigo Então o mais original possível É o ideal Então a gente vê Cada Frankstein Que você não acredita Esse aqui está perfeito A serigrafia aqui está perfeita Os LEDs aqui funcionando bem Os conectores traseiros Que é um outro problema Desse aparelho aqui Normalmente as pessoas Tiravam os conectores traseiros Desse equipamento Para colocar outros Conectores Já vi P10 Já vi RSA Já vi fio pendurado Para fora Tudo o pessoal Arrancava o conector Para poder utilizar Um outro conector Aqui não Aqui tudo original Tudo perfeito Então os parafusos Como eu disse O cabo de força original Pé original A parte traseira original A tampa com pintura original Com alguns detalhes aqui Painel original Com alguns detalhes aqui Os pés originais Parafuso original Transistor original Está bem conservado No aparelho Bem conservado mesmo Vamos escutar ele mais um pouco Foto do equipamento Olha uma leve inscrição Normalmente aqui no vídeo É onde eu falo mais Sobre detalhes do equipamento Se você tem alguma dúvida Deixa a pergunta Ou lá No link que eu deixei aqui Ou aqui mesmo Vou responder para você E lá você vai encontrar as fotos Uma leve inscrição E o valor do equipamento E aí se você tiver interesse Nesse equipamento Você pode adquirir Esse equipamento aqui Me convido que está Como eu disse Em bom estado de conservação Bem bacana mesmo Então esse aqui Foi o A2 Da Gradiente O Power Amplificador Como a gente chama O amplificador de potência Da segunda opção Para a linha Exotec Da Gradiente A2 Gradiente Vamos escutar ele mais um pouco Eu vou finalizar o vídeo Qualquer coisa Se você tem interesse Nesse equipamento Dá uma entradinha aqui No anúncio E dá uma olhada lá Vamos escutar ele mais um pouco Vamos escutar ele mais um pouco E aí E aí E aí